Música Sim Amai, 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 Am Agora, vamos lá um cômodo. Amahema Yawe, ama Ana, Liveza Amahema Yawe, ama Ana, Liveza Amahema Yawe, ama Ana, Liveza Nikundira enewe Humahema Yawe Amahema Yawe, Ma Ana, Liveza Amo ema ya we maana ni meza 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 Amai emai emana Amai emai emana 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 Amai emai emana 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 Amém. 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 Eu vou dar talo, pambiluza a la carte. Manda, ué! Manda, ué! Manda, ué! Manda, ué! Manda, ué! Manda, ué! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.